Oi gente, eu sempre digo, né? Haters são mesmo os lovers enrustidos. Olha só, quem tiver tempo e curiosidade, dá uma olhadinha aqui nos comentários, nos meus posts, né? E olha só, o bando de recalcado, gente recalcada, ressentida, gente odiosa, né? Que se dá o trabalho de entrar na minha rede social e vir aqui, me xingar. É um fenômeno pra mim, assim, quase que inexplicável. Eu tenho mais de 20 anos de televisão, tô acostumada a ouvir opiniões sobre mim, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou uma pessoa de televisão, né? Então, é natural que as pessoas emitam suas opiniões também. Mas olha só, é engraçado, mas ao mesmo tempo me dá uma pena dessas pessoas, sabe? Me dá dó dessas pessoas, porque eu vejo o quanto que a vida delas é miserável e é vazia. Então, deve ser muito difícil mesmo pra essas pessoas seguir alguém de quem elas não gostam. Deve ser muito, muito complicado você comentar todo dia ali, uma obrigação todo dia, você ir lá na rede dessa pessoa, ver o que ela publicou, comentar, xingar essa pessoa todo dia. Essa perseguição, gente, é muito ruim. Você ter que encontrar e ver essa pessoa que você odeia todos os dias, ela ser feliz, ela brilhar, ela ser linda, ela ser bela, ela ser magra, ela ser desejada, ela ser rica, ela ser empoderada, ela ser famosa. Gente, é muita pressão. É muita pressão pro hater. Ele vê a vitória todos os dias da pessoa que ele odeia, da pessoa que ele queria ser e não conseguiu ser. Mas que bom seria se essas pessoas, com tanto tempo sobrando, usassem esse tempo. Usem esse tempo pra tratar os seus traumas psicológicos, sexuais, né? Pra cuidar da vida sexual que deve estar com algum problema. Use esse tempo que você desperdiça, destilando ódio nas redes sociais, pra que tal? Faz uma dieta. Faz uma dieta. Emagrece, engorda. Você, mulher, que fala tanto da minha pele. É, minha pele é linda mesmo. É verdade. E eu cuido muito bem dela. Façam mesmo. Use esse tempo pra cuidar da sua pele, porque a minha já tá ótima, tá? Use esse tempo, gente, pra ler um livro, adquirir cultura. Olha, usa esse tempo que tá sobrando, por exemplo, pra cuidar da sua família, que fica relegada enquanto você passa o tempo todo na internet, perseguindo quem você não gosta. Use esse tempo pra você cuidar da sua própria vida e pra você ser feliz com quem você é, com quem você conseguiu ser, porque você não vai poder ser quem eu sou. Você não vai calçar os meus sapatos. Você não vai viver a minha história. Ela é minha. Só a minha. Engraçado, né? Eu quero agradecer aos haters por todas as mensagens que vocês deixam nas minhas redes, principalmente no Face, que eu deixo mais aberto mesmo pra vocês irem lá e vomitar o seu ódio, a sua mágoa, o seu recalque, o seu ressentimento, a sua inveja, a sua dor pelo meu sucesso, pela minha vida. Façam isso. Talvez vocês não saibam. E cada vez que vocês publicam nas minhas redes sociais, cada vez que vocês visualizam fotos e postagens minhas e interagem com a minha página, melhor pra mim. Sabe por quê? Todo ódio nas redes sociais vira dinheiro pra mim, tá? Então, obrigada. Beijo de luz no coração de vocês. Tchau. Tchau.